Pizza Doro Fornalenha, melhores sabores de pizza da região e com espaço bem familiar. Produtos de primeira qualidade, pizzas tradicionais, nobres, premium, especiais. Temos calzones, bordas recheadas, sistema de garçom eletrônico. Só usamos produtos de qualidade. Pizza Doro Fornalenha, aberto de terça a sábado, das 18h às 23h30 e aos domingos, das 18h às 23h. Disc Deliver 3352-2020 ou acesse o site www.adoropizzadoro.com.br Sob nova direção, Carlos Eduardo. Pizza Doro Fornalenha, qualidade e eficiência acima de tudo. 1